Uma ação cultural desenvolvida pela Igreja Metodista de Nova Venécia, o pastor Jorge ministra aulas de bateria, todas as quartas-feiras. Um trabalho que serve para levar a música a quem tem interesse de aprender um instrumento e quem sabe, tornar-se um músico. O objetivo, além de ensinar o instrumento musical, é também integrar novos jovens, novas pessoas aqui na nossa comunidade. Eu tenho feito aqui esse trabalho de forma social, as quintas-feiras, e também aulas particulares para quem desejar também. E o foco é integrar jovens e adolescentes, ensinar o instrumento, que é algo bom demais para a vida do ser humano. E já demonstrando talento, que o Victor, de sete anos, participa das aulas para desenvolver mais. Ele quer tocar na igreja. Eu quero me aprimorar para tocar na igreja, para louvar a Deus. Jorge costuma ter uma metodologia diferenciada para o nível de aprendizado. E para o Victor, um trabalho especial. Eu trabalho com um método, uma apostila, com um método de bateria, com um método básico. Se o aluno for iniciante, eu trabalho desde os primórdios, os rudimentos básicos, os ritmos básicos. Se o aluno já tiver algum conhecimento, eu posso trabalhar também em algo até mais avançado. O avô do Victor, sempre que pode, o acompanha e dá apoio na música. É só o dia que eu não posso vir, então eu não venho, né? Mas quando eu posso, eu trago todos, quarta-feira eu venho trazer. É importante, a família tem que ajudar, né? Para que ele possa crescer, né? No caminho do Senhor, que ele venha assim a buscar a direção de Deus. Esse é um trabalho muito importante para a comunidade, unindo as pessoas através da música. E quem quiser, pode aprender também. Para participar das aulas, você pode entrar em contato comigo pelo telefone 9910-2333. Esse eu atendo, tanto pelo celular, como também pelo WhatsApp. Entra em contato comigo que a gente vai agendar uma aula para você. Deus te abençoe. E aí E aí Obrigado.